No dia 18 de agosto de 2016, um dia importante em Vaiporã, porque foi realizado o Congresso Técnico para o Javes 2016. A edição vai acontecer no município de Vaiporã e lá estava o Jaime Saco, ele que é do Departamento de Esportes do município de Vaiporã e toda a comissão organizadora, secretários municipais de esportes que foram participar. Nós vamos conversar agora com o prefeito em exercício, doutora Daíl, que fala um pouquinho sobre a competição, convida a região, é uma festa do esporte, então convida a região, antes aqui já parabenizando a doutora Daíl por esse trabalho importantíssimo. A gente pode dizer que a doutora Daíl não é político, mas é uma pessoa dedicada que veio para a campanha do Carlos Gil como vice-prefeito para dar sua contribuição para o município de Vaiporã e fez direitinho o seu papel de vice-prefeito, assumiu a prefeitura outras vezes e sempre demonstrando aquilo que a gente já sabia, né? Competência de sobra para o doutor Daíl, assim também como o prefeito Carlos Gil realizou um trabalho importante nesses quatro anos pelo município de Vaiporã. Então eu tenho a honra nesse momento de falar com o doutor Daíl. A gente falou também com o Jaime Saco hoje pela manhã, o Jaime Saco e a Daíl. Agora eu coloco aqui a fala do Daíl e logo em seguida o Jaime Saco também nessa entrevista que ele concedeu a nossa reportagem. Doutor Daíl, momento especial aí para o Vaiporã, doutor Daíl à frente da prefeitura. É uma honra conversar com o doutor aqui através da programação da Rádio Nova Era e também do blog do Berimbau. O Berimbau é uma honra muito grande e ao mesmo tempo é um dever, né? Porque o Gil realmente tem uma capacidade administrativa ímpar, né? Então ele, a região toda reconhece isso, vê as coisas que estão acontecendo e Vaiporã. E a gente quando assume realmente tem muito o que fazer, né? O dever de casa que ele deixa aqui para a gente não é bolinho, não. A gente tem que trabalhar de manhã à noite aqui para tentar dar andamento e é com esse orgulho que você falou, com esse prazer que a gente participa deste grupo, dessa administração, para mudar a cara aqui da cidade e ter toda essa equipe que a gente tem hoje na prefeitura de secretários, de funcionários, né? E toda a comunidade que tem participado para nos ajudar realmente a fazer as coisas acontecerem e realmente é isso que o professor Jaime falou, dia 2, né? A 10 vai ter os jogos abertos para que toda a região se congrasse novamente, voltando cada vez mais o esporte na região. A gente que já foi atleta, jogou durante acho que 20 anos praticamente para a seleção da cidade, é com orgulho e ainda ter aqui como dirigente o professor Jaime, que nós resgatamos, que tinha ido embora de Vaiporã e trouxe aqui tocando esse esporte nosso e junto com o apoio aqui do professor Ricardo, da UEN, que tem nos ajudado agora também para que esse evento, o que ocorra agora nos Jogos Abertos. Agora, Adail, eu volto lá naquele momento que a Justiça Eleitoral divulgou o resultado das eleições em Vaiporã, dando a vitória, é claro, com os votos aí da comunidade, ao Adail e também ao Carlos Gil. Naquele dia, eu lembro que eu fiz uma fala com o Carlos Gil e também com o Adail, e o Adail fazia um desabafo dizendo que a população tinha entendido a mensagem e que vocês juntos iriam provar que era possível fazer uma administração sem essa questão do populismo, mas para todos, para beneficiar tanto a classe que mais necessita do poder público, como aquelas pessoas, os empresários, aqueles que precisam gerar emprego, desenvolver. E agora, chegando nesse momento, onde nós estamos em um pleito eleitoral, onde todos os candidatos têm feito elogios, ninguém tem criticado, mas vamos continuar o que de bom está ocorrendo. Então, é o sentimento de dever cumprido, não é, Adail? Com certeza, Berimbau. E sabe, acho que a melhor política que a gente sempre fala é um bom serviço. Porque o tapinha nas costas você não consegue dar em todo mundo. e quando você realiza uma coisa para a comunidade, você beneficia o maior número de pessoas. E essa é a política que todos deveriam fazer. E é isso que a gente, como você falou, que a gente desde o começo queria mostrar que dava para fazer. Nós não temos, assim, principalmente eu, não tenho intenção carreira política, tanto que senão eu me candidaria a prefeito agora, que teria tudo na mão para se eleger, né? E não é essa a nossa ideia. Nós entramos no momento para fazer diferente, para mostrar que dá para fazer e que isso sirva de exemplo, né, para as pessoas. E que isso nos vai deixar muito orgulhoso para sempre de ter participado desse momento de mudar a cidade e a gente ter conseguido mostrar às pessoas que realmente existem administrações que podem fazer, né? E com o Carlos Gil à frente, que realmente nos orgulha, como eu te falei, de participar deste grupo, de ser o vice dele e de estar hoje aqui terminando essa administração limpa, bonita e com muita coisa acontecendo. E infelizmente vamos deixar muita coisa acontecendo, não vamos conseguir terminar tudo, porque são muitas obras e praticamente impraticável. Mas é um orgulho. E é um orgulho ter você, Berimbau. Sempre presente, meu amigo de outras épocas, independente. É, eu tenho orgulho de ter feito o parto, o cesário do seu filho. E de ter sempre presente aqui, até eu sempre brinco com você, que você deve ter uns clones, porque tudo que acontece, você está aqui, está em outro lugar. Quer dizer, eu parabenizar você também pelo serviço, como você tem feito aí na região toda. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês aí. A gente é que agradece. E o convite especial, né? O Javes vai acontecer em Vaipurã, né, Adair? Mas é de 22 municípios, é do Vale do Ivaí. Então que nós tenhamos aí, muita torcida, o pessoal, a exemplo agora que o pessoal está embalado aí com as Olimpíadas, apoiando também o Javes em Vaipurã, né? Com certeza. É isso que a gente espera, né? E realmente aproveitar esse pique, como você falou também. O pessoal já está ligadão no esporte, que continue. Só não esperar realmente as marcas das Olimpíadas, mas acho que vai ser gostoso, vai ser bem divertido aí. Tá bom? Muito obrigado a vocês e obrigado às pessoas que nos ouviram aí e que compreendam e que estejam presenciando cada um dos seus municípios para se divertir, porque realmente esporte é vida, é lazer, etc, etc, etc. Obrigado e boa sorte aí, prefeito. Obrigado, um abraço. Até mais, meu irmão. Tchau, tchau. Aí o doutor Adair, o prefeito em exercício do município de Vaipurã, falando com a nossa reportagem, sempre esse carinho especial com a nossa reportagem. Ele que é vice-prefeito, um trabalho importantíssimo na ajuda com o prefeito Carlos Gil, e nos honra aqui na sua participação, nesse momento que ele está como prefeito em exercício lá do município de Vaipurã. Tá aí o doutor Adair, falamos também pela manhã com o Jaime. E ele comentou um pouco mais sobre a competição, como é que ela vai ser organizada, quantas equipes vão participar, são 22 municípios, quais as modalidades. Vamos resgatar também essa entrevista com o Jaime Sacco. Jaime, o congresso foi realizado com sucesso, né? Boa tarde. Com certeza, viu, Birimbau. Foi um sucesso, presença dos municípios participantes, 22 municípios, né? Com mais autoridades, né? Presença da imprensa, que fez a cobertura, e a gente agradece desde já, né? E, graças a Deus, atingiu um objetivo. Foi um congresso objetivo, né? Com a presença de todos. Ainda tivemos a oportunidade de premiar com brindes do comércio, que patrocinou, né? E tivemos aqui, então, uma grande participação. E, com certeza, o jogo já começa com o pé direito. Olha, Jaime, a gente falava ontem de 21, 22 equipes. O que ficou definido ontem? Não, deu certo, né? O conselho permanente, nós reunimos aqui, e resolvemos dar um incentivo a Rio Branco, aceitando a inscrição deles, no prazo posterior, devido àquilo que eu falei, o mau atendimento da telecomunicação celular, que nós estamos um caos, viu, né? A gente tem que abraçar a causa para que isso aí atrapalhe o andamento do serviço que a população precisa. E telecomunicação é muito importante, Berimbau. Então, nós teremos 22 equipes participando do Jato. E vai acontecer aí no município de Vaipurã, né? Com certeza, com o apoio da administração, Adail e Gil, né? Hoje, Adail está na ativa, né? Mas contamos também com o Gil. É uma equipe que dá o respaldo para que o esporte aconteça aqui em Vaipurã e também na região, devido aos Jogos Abertos do Vale do Vaipurã. As modalidades são aquelas que nós citamos ontem, né, o Jaime? Com certeza. É o atletismo, atletismo para desporto, basquete, a bocha, a malha, o futebol de salão, futebol suíço, o vôleibol de praia, o vôleibol normal, o handball masculino e feminino, o xadrez, o tênis de mesa e a malha. Eu não sei se você tem anotado aí, Jaime, você tem, ou se você se recorda, todas as cidades que vão participar? Olha, eu acho que de cabeça, eu estou até sendo despreparado, mas de cabeça a gente sabe aí, viu, que é Arapuã, Borrazópolis, Pitanga, Manoel Ribas, Vaipurã, Jardim Alegre, Lunardelli, Lidianópolis, Faxinal, Mauá da Serra, Marilândia, Bom Sucesso, Caloré, Jandaia do Sul, São João e São Pedro. Exato, e nós teremos aquelas equipes que virão, então, já participam, que é Barbosa Ferraz. O Barbosa Ferraz, o Pitanga, Manoel Ribas e Cânio de Abreu, são aquelas que participam desde o começo. Palmitau convidado vai participar. Infelizmente, nós convidamos o Palmitau, eles insistiram, e na última hora desistiram, deixamos de convidar a Jussara, que sempre participou, e deu o pedido de Palmitau, né? Você falava... E na última hora eles desistiram, a gente lamenta, né? A gente comentava ontem, Jaime, que quando começou o Javes, depois teve aquela ação do Pessut como ex-governador... Com certeza, 77, houve a paralisação, Pessut foi muito importante nessa volta do Javes, como o governo atual, o Beto Richa dando apoio, oficializando, né? Então, isso é muito importante. E o trabalho que ele vai colocando à disposição, né? Para que o Javes não pare, né? Exato. Jaime, eu queria parabenizar, agradecer, dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, para a divulgação dos dados, e qualquer comunicado a gente pode manter linha direta com a gente aqui, tá bom? Só dando mais uma informação. Sim. Dia 2, nós estamos recebendo de braços abertos, dando boazinha em nome do Adail e do Gil, pedindo à nossa população que, costumeiramente, eles são gentis, né? Continuar a nossa gentileza, e recebemos bem aqui, para que nós possamos desenvolver esse evento, que é o maior evento esportivo e cultural do Valevaí. Dia 2, abertura, 19h30, estamos convidando o povo da região e o nosso povo de Vaipurá. Exato. Está no ginásio de esportes a Pecadão. E também contando com o apoio da UEM, do professor Ricardo, né? Que está aqui até presente, pela disposição de estar colocando a UEL, a UEM, quer dizer, na parceria, no desenvolvimento do esporte. Aí as informações importantes para a Vaipurã e para a região, é o Javes que está chegando para a Vaipurã e para os municípios todos aqui que vão participar, e nós estaremos acompanhando.